Com esse vídeo, eu gostaria de dar o meu parecer sobre esse tripé de mesa da marca Manfrotto. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Até hoje, é o tripé de mesa que eu mais gostei. Ele é enxugado, simples, muito, muito simples, fácil de usar. Na verdade, quando você compra o tripé, ele vem apenas assim. Ele vem somente o tripé. E ele tem um botão aqui, que você aperta, e essa cabeça pode girar 30 graus em qualquer direção. Ou seja, faz dele um tripé muito, muito funcional e flexível. Ele tem uma borrachinha aqui em cada uma das patinhas dele, que até hoje, depois de um ano de uso, a única coisa que ele perdeu, porque é uma borrachinha que é colada, e ele perdeu uma das borrachinhas. São três, e uma delas perdeu. Mas isso em um ano de uso, e eu uso bastante. Ou seja, então, não é um problema. E aí você pode comprar um desses adaptadores universal. Colocado aqui, você prende qualquer celular. Na verdade, você pode escolher vários outros modelos desse adaptador. Esse aqui é o que eu acho mais prático de usar. E então, aqui tem um exemplo de como o funcionamento dele funciona. O que eu gosto muito desse adaptador, desse tripé, é isso aqui. Esse botão que você aperta e direciona o telefone para qualquer direção que você quiser. Se você tem um objeto que você vai filmar, você põe e direciona o telefone naquela direção, e ele vai ficar focado naquele ponto. Ou seja, é um tripé que eu recomendo de verdade. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço a todos.